Sejam muito bem-vindos ao canal Eliana Costa Lázaro e hoje eu mostro pra vocês uma forma simples e rápida de fazer o macarrão alho e óleo. Bora lá fazer então, gente? Pra fazer o nosso macarrão alho e óleo, a gente vai precisar de dois litros de água, já coloquei aqui no fogo a água, aí aqui a gente coloca um fio de óleo e nessa água a gente também vai colocar uma colher de sopa de sal. Agora a gente vai tampar e vai deixar aqui até ferver. Meus amores, a água começou a ferver, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui dentro esse macarrão aqui, ó. Eu gosto de usar muito macarrão parafuso, mas se você não tiver, pode ser o que você tiver em casa, tá? Aqui eu tenho então 500 gramas de macarrão parafuso. A gente vai adicionar ele aqui dentro dessa água. Gente, e rapidamente ele vai cozinhar, tá? Então a gente vai tampar. De 5 em 5 minutos a gente vai olhar para ver como está esse macarrão. Enquanto isso, vamos para a segunda parte. Enquanto isso, gente, nós vamos lavar uma porção de cebolinha para depois colocar por cima do nosso macarrão, tá? A cebolinha já está toda picadinha, a gente vai reservar por enquanto, tá? E agora a gente vai partir e picar uma cabeça de alho, tá? Descascar e picar ele todinho. Enquanto isso, o nosso macarrão está aqui fervendo, tá? Daqui mais um pouquinho ele já vai estar pronto para a gente retirar. Olha só, gente. De vez em quando mexe para ele não grudar um no outro, tá bom? Mais 5 minutinhos e ele já vai estar pronto. Bom, pessoal, agora o macarrão já está soltinho, já está cozido, tá vendo? Agora a gente vai escaldar esse macarrão e jogar uma aguinha por cima dele. Bora lá? Bom, pessoal, agora em uma panela eu tenho todo aquele alho picadinho e agora eu já liguei o fogo, tá? E vou colocar aqui, mais ou menos, uma colher de sopa de óleo. E aqui a gente vai aguardar mais ou menos meio minutinho para ele começar a esquentar e eu já mostro para vocês, tá bom? E enquanto o alho vai esquentando aqui, eu já vou passar o macarrão para cá novamente, tá? Já está bem limpinho, já lavei ele, escorri. Então, agora a gente vai esperar o alho começar a refogar. Já está começando a refogar, tá? Quando ele chegar na cor perfeita, eu já mostro para vocês. E nesse momento, gente, se você perceber que o macarrão ficou sem sal, você vai regular o sal do macarrão. O meu eu coloquei mais ou menos uma colherzinha de sobremesa e agora eu vou misturar, tá bom? Gente, o alho tem que ficar desse jeitinho aqui, tá? Já vem, desliga o fogo. E aí você vai passar isso aqui para o macarrão que a gente acabou de colocar nessa panela. Eu vou colocar todo ele e a gente já vai espalhar isso aqui, tá bom? Agora, gente, vocês estão vendo como é que está? O cheiro já está maravilhoso, é muito agradável. Para quem gosta de alho, gente, esse prato fica uma delícia, tá? E agora a gente já vem com o toque final. Isso mesmo! Vou pegar para vocês agora a cebolinha. Meus amores, agora é só salpicar com a nossa cebolinha. E depois a gente vai o quê? Provar essa delícia. Agora a mesma coisa, a gente vai misturar bem devagar. Vou pegar um garfo aqui. Vou misturar devagar, tá? Porque esse macarrão, se você mexer com muita força, ele começa a quebrar. E a gente não quer que ele fique todo quebrado, né? A gente quer comer um macarrão bonitinho. Bonitinho. Gente, está pronto e eu vou colocar num prato para vocês verem que lindo que fica, tá bom? Bom, pessoal, então chegou aquela hora, né? Deliciosa. A gente vai provar essa delícia. E vamos ver como é que está, gente. Hum! Muito bom, gente. Pode fazer para você, para sua família, para quem você ama. Ah, deixa eu falar para vocês. Eu coloquei aqui um franguinho para acompanhar, mas pode ser um bife, uma linguiça, pode colocar queijo também. Do jeito que você gostar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Se inscreva nesse canal e faça parte dessa família. Deus abençoe e tchau, tchau!